Música Continuando aqui nessa noite maravilhosa, festa linda pra vocês, olha, tá aqui essa fera, tá bombando aí nas mídias sociais, ele que é o Iago Arraes, que todo mundo curte, tá sempre dando alô pra ele, todas as grandes estrelas do nosso forró, do nosso estado do Ceará e do Brasil. Me conta como é pra você que tá sempre ao lado da Samira, poder tá aqui preparando essa gravação do seu CD, sempre um trabalho especial para a Samira Show. Ah, eu e a Samira já, ela é tipo, bem dizer, minha mãe já, assim porque a gente já se conhece há tanto tempo, há 12 anos, que a gente tá junto, é uma parceria, tipo a galera, Iago, eu quero que você me divulgue, igual você divulga a Samira, eu disse, amor, mas não tem como, porque eu e a Samira desde o começo, aí tipo, a Samira, Iago, eu vou gravar meu CD, ela sempre grava o CD dela, em estúdio, eu disse, amiga, eu tive uma ideia, vamos fazer a gravação do teu CD ao vivo, vamos chamar a galera do alô, bora fazer uma coisa bem natural, bora fazer no sítio do Pacheco? Ela, tu acha que dá certo? Eu disse, amiga, já deu. Liguei pro Pacheco, ele disse, mas a gente só tem dois dias, vamos embora. Eu peguei o meu WhatsApp, ela pegou o dela, o Pacheco pegou o dela, fizemos uma lista de 700 pessoas, aí vamos ver quem é nosso amigo que vai prestigiar a gente, plena terça-feira, eles, Iago, tu é louco, aí já deu, a galera foi mandando nome, eu fui afobando um lado, ele foi afobando o outro, e aí deu certeza esse sucesso a gravação, bombando, o repertório atualizado, ela tá com um clipe novo no canal dela no YouTube, e vocês sabem, gente, que a Samira não para, é sempre pensando, sempre inovando, e é isso aí, Rainha. Sempre fazendo um trabalho lindo, agora gravou um DVD há pouco tempo também, né? Gravou o DVD dela, Samira Exclusive no Paraíso, que foi aqui pertinho no Maranguape, teve a participação do meu amigo Xande Avião, o comandante que tá bombando, do nosso músico do forró, Wesley Safadão, meu amigão também, e o CD dela tá lindo, o DVD dela, Samira Exclusive no Paraíso, e sempre o CD que ela faz promocional, né? E fora os clipes, que de 6 em 6 meses, ou de 4 em 4 meses, tem que ter um clipe, que a gente tem que se mexer, não pode ficar parado em casa. Tinha tudo pra não ser você, parecia no percurso um acidente, se foi erro te encontrar, que eu tenha sorte de errar pra sempre, só não quero errar seu endereço, Pra não correr o risco de perder seu melhor beijo, descobri que minha felicidade vai ganhar meu sobre o nome, sim, na igrejinha da cidade. Eu e você sei que é clichê dizer, todo dia eu me imagino ao seu lado, eu e você sei que é clichê dizer que o melhor lugar do mundo é no seu abraço, Mas fazer o que esse é a mais pura verdade, tem a sorte de ter a melhor metade. Bacana demais. Agora me fala um pouco desse sucesso que você tem feito com os alôs que rolam em todo o estado do Ceará, em todos os palcos das grandes estrelas, e esse trabalho que você tem feito crescendo cada vez mais nas mídias sociais. Esse negócio do alô pegou mesmo, né? Tipo, começou numa brincadeira em CD promocional, hoje em dia a galera que tem marca me contrata, e, ah, eu quero que meu nome saia no CD promocional, aí eu pego e ligo pro cantor, pergunto qual é o valor, a gente fecha, e o CD promocional é bom pra divulgar sua marca, é bom pra divulgar o seu nome, seu produto, por quê? Porque quando a galera grava o CD, com uma semana depois a galera baixa o CD, todo mundo posta o banner pra baixar, você é um que posta sempre, que você tá na minha lista de transmissão, eu afobo até você, você diz, me poste também que eu posto você. A gente faz uma troca, é isso aí, CD promocional, os pirateiros baixam, a galera do centro espalha, a elite baixa o CD, Então, o CD promocional hoje, toda banda tem que ter um CD, de 3 em 3 meses, tem que ter um CD promocional. Então, manda a tua rede social pra galera que tá em casa. Meu Instagram é iago, com H, underline a Raiz, meu Facebook é iagarraiz, o meu número do WhatsApp tá na biografia do meu Instagram, você vai lá, me contrata, me leva pro seu evento, eu cobrir o seu evento, mostrar os melhores looks, leva a Raidar, é isso aí a parceria, é extremo Raidar, é isso aí. Tamo junto, fera, obrigado pelo carinho. Obrigado a você. Valeu. Prazer, o Manche é sucesso, tudo aqui é perfeito, a galera do Manche, TV Diário, o melhor programa, só a elite que assiste esse cara, viu? Tamo junto, não saia do Manche, voltamos já. Manda pra safadinha. Música 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 Hoje é uma noite especial, a gente fez um todo, né? Preparou um repertório, tem algumas músicas novas, inclusive essa aqui eu já gravei o clima. E tem os lançamentos, são músicas que falam de amor, músicas dançantes, então é de tudo um pouco a gente vai fazer hoje. Pois é, que bacana. Agora vamos falar um pouquinho dos shows. Você a cada momento a gente tem visto, tem crescido muito, tem feito um sucesso bacana demais. Fala um pouquinho como é que tem sido, percorreu esse Brasil. Tem sido maravilhoso, porque eu acho que o artista é isso, a gente tem que estar sempre se reinventando, se renovando e eu fico muito feliz em poder estar acompanhando o mercado, porque cada dia o nosso mercado muda, né? O entretenimento vai mudando, a gente vai acompanhando, mas eu estou vivendo, acho que uma das melhores fases da minha carreira, né? De carreira solo, então assim, estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Agora, Samira, tem um detalhe bacana aqui, o forró está crescendo muito. A bola da vez hoje da música popular brasileira no show nacional é o forró. Como é que você está vendo esse movimento agora que tem crescido tanto? Olha, eu fico muito feliz que a gente batalhou muito, né? Porque existia um preconceito muito grande com o forró. Muita gente falava que o que a gente tocava não era forró, porque forró só era zabomba e sanfona. Então, acho que assim como o sertanejo se modernizou, o axé, o forró também ficou moderno e graças a Deus a gente conseguiu chegar. E eu fico muito feliz por todas essas bandas que têm levantado a nossa bandeira, que têm crescido a cada dia e levado esse movimento para frente. Como foi para você, para fechar, ter hoje essa gravação aqui com o Pacheco, ele teve um carinho muito especial, a gente esteve batendo papo com ele ainda agora. Como é que foi gravar esse trabalho novo aqui agora? Olha, a gente estava pensando em fazer, né? E a gente juntou o útil, a fome com a vontade de comer, o útil agradável. Uma festa à altura e eu queria gravar essa música e o CD. Então, a gente é amigo, é parceiro, vamos fazer tudo junto, vamos misturar tudo e fazer uma festa bacana. Quem quiser levar essa Mira Show, faz como? Todos os contatos estão na biografia do meu Instagram, vou deixar os contatos aqui abaixo. É só ligar para o meu marido, Fabinho do Quixadá, agora o negócio é bem fácil, é mais direto. Graças a Deus, agora eu tenho a minha própria produtora, então agora você liga, fala com o meu marido e está tudo certo. Então, essa é a Mira Show, para vocês curtirem no Must, não saia daí, tem muito mais para vocês curtirem a Samira no Must de hoje. Obrigado pelo carinho, que Deus continue lhe abençoando. Amém, eu quero agradecer a você sempre por todo esse carinho, atenção. Beijo. Sucessão, não saia do Must, voltamos já! O que está acontecendo nas ruas, a minha pergunta tinha uma resposta. De como eu respondi, eu não tenho bem na mesma hora. Eu estou, 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 está com medo. E de vez em quando for a noite Sentimento sem medo De amor e você mentiu Lembra a gente do começo Na minha língua, não falta você o peço De amor e você mentiu Lembra a gente do começo Na minha língua, não falta você o peço Eu tô falando pra você que era antes Eu penso, eu penso Eu tô falando pra você que era antes Eu penso, eu penso Tô em mim, dividi um, valeu Você é uma brisa, eu tenho uma brisa Eu tô falando pra você que era antes Eu tô falando pra você que era antes Não tem que estar acontecendo a saudade Eu tô falando pra você que era antes Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, eu penso, eu penso, eu penso Tchau, eu penso, eu penso, eu penso E de vez em quando for a noite Sentimento sem medo De amor e você mentiu Lembra a gente do começo Na minha língua, não falta você o peço De amor e você mentiu Lembra a gente do começo Na minha língua, não falta você o peço Eu penso, eu penso, eu penso Eu penso, 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 eu penso Obrigado.